Ei, 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 você sabia que mais de 35% das pessoas que me assistem não estão inscritas aqui no canal Gustavo Henrique dando choque? Você está perdendo notícias todos os dias do Flamengo e também de participar dos sorteios, é muito fácil, inscreva-se nesse botão vermelhinho que tá aí, aciona a notificação no sininho pra todos os vídeos e deixa o like, dando choque! É isso aí, nação rubro-negra, cheguei no pique, dando choque, você então ouviu o recadinho, vai lá e se inscreva. Rapaziada, eu quero pedir aqui a atenção de vocês, esse vídeo é importantíssimo para que você, torcedor rubro-negro, fique por dentro das coisas que estão acontecendo no nosso clube, porque tem uma cambada de babaca por aí que tá tentando, tá tentando atribuir responsabilidades que não são nossas ou contando histórias sem saber a real verdade. Eu vou trazer um esclarecimento completo sobre a tragédia do Ninho do Urubu, com o vice-geral e jurídico Rodrigo Dunstens e com o presidente Rodolfo Landim. Vou trazer a palavra dos dois para que vocês entendam e saibam da verdade. Porque tem gente má-intencionada que está tentando, de todas as formas, tripudiar e desestabilizar o Flamengo. Mas não vão conseguir, não. É por isso que o Marcos Braz, hoje, estava irritadíssimo na entrevista coletiva do Gabigol e chutou o balde contra a imprensa. Porque fizeram uma matéria maldosa, caluniosa, tentando fazer referência à contratação do Léo Pereira por uma suposta negociação do Rafinha. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem com o Flamengo. Mas está tranquilo, porque mandam de lá, a gente responde daqui. E o chumbo é quente. Então, eu vou trazer para vocês esse vídeo, que eu estou revoltado e adorei a postura da diretoria do Flamengo. O Gabigol foi apresentado, está tudo certo. O Marcos Braz falou sobre o Jorge Jesus, para a torcida ter calma. Disse sobre lateral, não tem nenhuma negociação em reta final. Mas o Flamengo está estudando, vai contratar. Inicialmente, começa o light. Vamos ouvir aqui o Gabigol falando sobre a concorrência com o Pedro e por que demorou tanto a negociação. Coloca o Gabigol na tela aí. O pessoal, por onde eu ia, eles sempre falavam comigo. O pessoal na rua sempre muito carinhoso comigo. Tenho sentido uma coisa especial pelos torcedores do Flamengo. E também meus companheiros, a gente sempre conversa, sempre se fala. E eles sempre pediam para eu voltar logo. Obviamente, como eu falei, não foi tão rápido assim. Mas eles também sempre soubem que a minha vontade era de ficar. Tinha algumas coisas para resolver. Graças a Deus foi resolvido. E agora estou completamente no Flamengo, porque eu tinha contrato com a Inter e hoje não tenho mais. Então, como eu falei, estou muito feliz de estar aqui com meus companheiros de novo. E espero que seja mais um ano maravilhoso. Ó, que sobra nada, sobra para os adversários. Para mim, não. Ele está comigo. Quem vai ter comigo agora são os outros. É assim que você se sente, Gabriel? E falando sobre como isso é importante para o elenco como um todo. Foram contratações maravilhosas. Principalmente o Pedro, que a gente pôde jogar contra algumas vezes, eu ainda no Santos. E sempre gostei muito do futebol dele. Também tem o Lincoln, chegou o Michael. Tem o Bruno Henrique, tem o Alberto Ribeiro. Tem o Arrascaeta. Então, eu acho que, como eu falei, o problema não é do Flamengo. O problema é dos adversários. Então, essa palavra do Gabigol, vocês viram. Agora, eu faço questão de trazer a palavra do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Para responder essa matéria, no mínimo, caluniosa contra o Rafinha, que é um trabalhador correto, honesto e que não merecia essa comparação ou essa fala no que diz respeito à empresa do atleta. Marcos Braz chuta o balde e você acompanha aqui. Tudo isso, é claro, em entrevista à Flá TV. Tanto o Gabigol, como o Marcos Braz, como o Dunst e o Landim. Bota na tela. A primeira coisa que eu tenho que falar em relação ao atleta Rafael é que eu acho que é importante eu tocar nesse assunto. Quando a gente foi fazer a contratação dele, que durou quase seis meses, a primeira coisa que eu perguntei para o Rafael é o seguinte, quem é que trata dos seus interesses em relação à tua contratação? E ele me tinha me informado que era o Linco. Pois bem, posterior aí, todo o caminho, todo o processo de contratação do Rafael, que foi longo, não foi pequeno, a gente fez através de uma empresa que era do Lincoln, que é o representante dele, um ex-jogador de futebol, que todos conhecem aí. Pois bem, o atleta veio para cá, estava no Flamengo, e parece que de alguns negócios que ele tem, um deles é a sociedade, uma empresa, que trabalha nesse ramo. A gente vem agora à contratação do Léo Pereira. O Léo Pereira, ele, há um ano atrás, a gente já tinha tentado especificar mais o Bruno até, junto, a gente já tinha analisado a situação do Léo Pereira. Sempre foi, há um ano atrás, com a mesma pessoa que se concretizou há cinco dias atrás. Quer dizer, não se teve troca de agente, troca de empresa, troca de absolutamente nada. E foi feito dessa maneira. Então, assim, eu entendo a matéria, a matéria não sou eu que avalio se é pertinente ou não, é o jornalista que tem que botar, só que não tem absolutamente nada. Parece que tem dois, parece, eu não quero dar a certeza, que tem dois jogadores que foram para essa empresa. O Dantas e o Rodinei. O Rodinei nem aqui está, e o Dantas é um jogador, promissor, menino, 20 anos. Quer dizer, não tem nada sistêmico, que da maneira que apareceu, parecia que é uma coisa sistêmica. O Rafael vem, não vou nem usar a palavra que eu gostaria de usar, que vem atuando em algumas situações. Sim. Eu não procede isso, eu não vejo dessa maneira, que seja uma situação sistêmica, que seja um negócio para muitos jogadores, eu não vejo dessa maneira. conversando com o Bruno, com o presidente, com todo mundo, a gente tentou detectar alguma coisa, não tem absolutamente nada. Eu acredito que o próprio Rafael, um pouco mais à frente, ele vai falar desse tema, mas eu acho que eu não vejo, de fato, isso é de coração, o tamanho da ênfase que foi dada nas matérias. Tem um ou dois, tem um jogador no elenco, parece, ou dois. Então, assim, não tem, não tem. O Léo Pereira não tem nada a ver com o Rafael. Vocês viram só, gente? Ainda bem que nós temos uma diretoria presente, ativa e atenta, porque eu vou falar para vocês, é muita sacanagem o que fizeram. Eu tenho um recadinho super especial para você que está me assistindo agora. 1xbet é o patrocinador do meu vídeo, tem cooperação com Barcelona, Chelsea e Liverpool. Quer ganhar o maior site de apostas do mundo? Inscreva-se, faça o depósito, use o meu código promocional, que está fixado no comentário do vídeo, Gustavo, e ganhe 100 dólares. 1xbet, o maior site de apostas do mundo! Viu só? A 1xbet é muito parceira aqui do canal Gustavo Henrique, dando choque. Olha aqui, tragédia do Ninho. No próximo dia 8, um ano daquele lamentável acidente. O Flamengo em vias de fechar contrato com a TV Globo do Campeonato Estadual, questionando situações referentes ao Campeonato Brasileiro, terá, nesse domingo, uma matéria sobre a tragédia do Ninho. Já começaram, só que eu já falei com vocês. Eu estou fechadão com a diretoria do Flamengo no caso da tragédia, porque eu sou testemunho ocular do esforço que os dirigentes vêm fazendo para resolver as pendências. Eu quero chamar a palavra do vice Rodrigo Duns e do presidente Rodolfo Landim explicando como o Flamengo vem fazendo para resolver esses problemas. Primeiro Duns, bota na tela aí. Nós fizemos quatro acordos, mas além disso nós fizemos 20 outros acordos com os sobreviventes e com aqueles que se lesionaram, como o Jônato. O Flamengo, desde o acidente, espontaneamente começou a pagar 5 mil reais para cada família, para que essas famílias pudessem ter tranquilidade de negociar um acordo com o Flamengo sem ter necessidade emergencial de caixa. É importante dizer que os garotos, em média, recebiam 800 reais por mês e o Flamengo pagou mais de seis vezes, espontaneamente, o que pagava os meninos. Então, o Flamengo o tempo inteiro se colocou à disposição das famílias. No quesito acordo, o Flamengo, depois de muita negociação, muita conversa, presidente, Reinaldo, eu e toda a diretoria, chegamos a, junto com as famílias, chegamos a um valor que nós entendemos que era um valor muito alto e muito acima dos precedentes da justiça brasileira, muito acima. Esse valor não levou em consideração quesitos como a estatística, a estatística de que esses meninos dificilmente, percentualmente, chegariam a ser titulares do Clube de Regatos do Flamengo. Então, esse valor que nós encontramos, nós oferecemos e três famílias e meia aceitaram. Nós não podemos tratar a tragédia de uma forma para uma família e de uma forma para outra família. Portanto, assim, o nosso valor oferecido, que nós consideramos satisfatório e que três famílias e meia também consideraram, é a nossa oferta, a gente tem um limite. E nós temos tentado pegar esse valor e transformar ele de uma forma que atenda as famílias restantes. Isso, o Flamengo está aberto ainda na negociação, as famílias também parecem estar, porque só uma família, meia família entrou na justiça. O que seria essa meia família? É a mãe do Riquelmo que entrou na justiça carioca pedindo uma indenização. E aí... Ela é separada, foi o pai que entrou, né? Não, o pai fez acordo já com o Flamengo e a mãe do Riquelmo entrou na justiça. São separados, ele entendeu que o valor que o Flamengo oferecia era capaz de resolver a situação para ele, ele recebeu, eles são separados e ela foi a justiça e subiu. É um direito individual de cada um, ele tem a dor dele e ela tem a dor dela. Cada um vai resolver de um jeito diferente. Normalmente a gente tem negociado com a família inteira, mas podemos separar também. E estamos tentando continuar conversando com as outras famílias, nós temos contato com os advogados das famílias e estamos otimistas em que isso possa resultar num acordo futuramente. É importante esse comentário que ele fez aqui, que eu gostaria de fazer um adendo aqui. É porque às vezes o Flamengo é cobrado muito porque... Ah, o Flamengo não tem procurado as famílias. A verdade é que as famílias constituíram advogados e os advogados procuram o Flamengo dizendo o seguinte, olha, o contato de vocês tem que ser comigo. Mesmo assim, a gente continua buscando com os nossos psicólogos eventualmente contatos com famílias. Por exemplo, uma das famílias a gente recebeu aqui em outubro, fizeram visitas novamente no Ninho, foram ao jogo do Flamengo e Grêmio, quer dizer, sempre que existe, vamos dizer assim, essa possibilidade dessa aproximação, o Flamengo está super aberto a isso. A verdade é que às vezes essa aproximação é barrada pelos representantes legais dessas famílias, que são os advogados constituídos, que de certa forma, e na grande maioria das vezes, têm criado uma barreira para que nós pudéssemos falar diretamente com as famílias. Por isso que eu acho que é importante acrescentar isso aqui. Viram só, né, gente? Uma matéria esclarecedora, um vídeo rico em detalhes para você que me acompanha. Porque aqui no canal Gustavo Henrique dando choque não tem perfumaria, é abordagem séria, é um material sério sobre o Flamengo. A qualquer momento eu volto dando choque. Valeu, nação! Ei, 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 ei! Você sabia que mais de 35% das pessoas que me assistem não estão inscritas aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, você está perdendo notícias todos os dias do Flamengo e também de participar dos sorteios. É muito fácil! Inscreva-se nesse botão vermelhinho que está aí, aciona a notificação no sininho para todos os vídeos e deixa o like! Tanto choque!